Então, hoje aqui no Alvorada, a questão do Bolsonaro foi até uma incógnita, porque à tarde saiu um comboio da presidência, teria chegado a Granja do Torto, ele estaria lá, daí a SECOM disse que ele estava aqui, aí há pouco chegou um novo comboio do presidente, que seria do presidente, aqui no Alvorada, e a gente, lá mais cedo, a expectativa que tinham dito para a gente é que ele iria fazer um pronunciamento após o resultado, mas até agora a gente não tem nenhuma informação oficial de que ele vai vir mesmo falar com a gente ou vai se pronunciar de alguma outra forma. Da mesma forma, Diego, está num momento assim, daquelas várias fontes que a gente conversa, que a gente acompanhou aí, eu acompanhei a campanha do presidente Jair Bolsonaro bem de perto, e viagens e tudo mais, é aquele momento de silêncio, a gente manda as mensagens, as pessoas não estão respondendo, mas a gente já sabe que, por exemplo, no Ministério da Defesa, que foi onde Bolsonaro passou uma boa parte da apuração do primeiro turno, ele não está. O ministro Paulo Sérgio está lá, com os auxiliares militares, segundo eles, fazendo o trabalho que cabe ao Ministério da Defesa fazer no processo eleitoral, que é muito pautado na questão da garantia da votação e apuração, que é o se falar do GVA, e eles estão lá também produzindo aquele tal relatório que eles prometeram entregar aí, assim que acabasse as eleições. Mas aqui, a cada momento tem uma movimentação, a gente acha que vai ser, que não vai ser. Nesse último comboio que entrou, Diego, teve um simbolismo, né? Tem a bandeira do Brasil, que ela fica aqui achada, enquanto o presidente está no local. Não se segue isso, às vezes estão à risca, assim, mas depois que entrou esse último comboio aí, com a ambulância, que é o padrão do comboio do presidente, acharam de novo a bandeira. Então, ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro está aqui no Palácio da Alvorada, mas a gente ainda não tem a confirmação se de fato ele vai falar ou não com a imprensa, ou se vai fazer algum tipo de manifestação nas redes sociais ou em outros canais aí. Tá certo. Carla Araújo. Carla, se houver novidade, movimentação, nos chame. Você tem prioridade por aqui.